Olá pessoal, estou começando a mexer aqui no novo móvel né, quem viu o vídeo de ontem viu que eu ganhei, estou invernizando e vamos ver se eu vou montar ou começar a desmontar hoje, vem comigo vou tirar esse daqui ó, ele é fixo com esta, suporte, mais esse aqui embaixo e tem mais um do lado de cá só que o que vai dar um pouquinho mais de trabalho é que o resfriar fica aqui atrás dois furos, dois, quatro, vou ter que furar o móvel outro para apoiar isso aqui é uma boa bagunça, já esvaziei o armário aqui, ele tem um parafuso aqui, mais dois aqui, são quatro parafusos para segurar o resfriar e como ele tinha um degrauzinho de um dedo, só serve para juntar sujeira né, preciso ver como é que eu vou fazer com o novo esse é o... está saindo o armário aqui bagunçando minha casa para ficar melhor né, está bem bagunçadinho, vamos soltar de vez aqui faz uma bagunça e tanto, espalha coisa para todo lado, o aspirador, o banquinho, esse é o climatizador, o recipiente do climatizador que vai atrás do móvel aí tem que ter a atrizinho da Kombi, esse é o móvel que eu tirei, que eu vou cortar ele em três para aproveitar lá dentro e agora esse é o móvel novo que eu vou pintar o fundo né, que eu não pintei e fazer um pezinho a borracha dura aqui ó, vou colar essa borracha aqui na ponta, acho que funciona né resolvi dar mais uma de mão, pus o pezinho ó, pezinho de borracha, não sei que borracha estranha é essa aqui é o fundo né, a lateral, e aqui é o fundo, estou dando mais uma de mão, aqui é onde vai o fogão vamos usar essa cola aqui ó, essa cola 793, cola tudo, e a gente sempre cola um pouco o dedo né ok não sou um pintor lá essas coisas mas quebra o meu galho isso aqui é num sentido só mas o verniz não está dando a diferença vamos espalhar bem ele aqui ó esse é o lado da rua nós vamos fazer em cheio de adesivo eu não pus adesivo no outro porque eu sabia que eu ia trocar ele de lugar né era o projeto e esse aqui vou por causa da chuva cobrir com ai tem aquele material que não me vem nunca na cabeça quando eu preciso dele que uso em fachada de lojas usar aquele de fachada de loja pra se molhar né porque o lado de fora aqui sempre vai dar uma molhadinha né colar aquilo lá eu acho que vou pintar minha mesa aqui porque minha mesa está tão feia vou dar uma lixada nela e vou pintar não sei o que que é esse preto aí também era outra que precisava forrar né fiz os furos já claro que um deu zebra né porque quando eu puxei pra cá ia dar então fiquei aqui 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 e aqui peguei como molde outro móvel fiz outro móvel em cima aqui e furei agora vamos por esfriar aí e aí ó o móvel já tá no lugar o climatizador instaladinho parafusado móvel também parafusado agora falta fazer o buraco aqui ó aqui ou aqui aqui que é minha dúvida pior que vocês não podem responder para mim que quando eu responder já tá pronto aqui dentro vai o botijão pôr um tapetinho aí e aí ó fogãozinho já tá aí tá saindo aí botijão no lugar bem escuro mas dá para ver botijão fogão a tampa agora vou mais para frente aí fazer a gavetinha para puxar ele para fora quando quiser fazer algo fora mas já melhorou porque tá bem na porta o fechinho e tá aí ó é a nova versão da Kombi agora o outro móvel tadinho sofrido aqui no chão agora eu vou cortá-lo vou cortar ele provavelmente em três e colocar um em cima lá daquela bagunça onde tá a mochila e colocar o outro aqui e o outro aqui onde tá o tripé vamos fazer dividir ele em três que eu preciso pôr essa tralha toda em algum lugar né é é isso pessoal esse é o meu vídeo de hoje tô feliz móvelzinho tá no lugar arrumadinho tá bem na minha frente aqui já tá com fogão fechado tá servindo de apoio para minha câmera aqui para o meu celular e para minha lâmpada e e esse é o vídeo de hoje o novo móvel vai continuar vou mostrar depois para vocês quando eu dividir o móvel antigo em três e colocar vou ver melhor aqui onde ele vai ficar e para quem chegou agora meu nome é João Pedro Marquina minha proposta é mostrar a minha vida dentro dessa Kombi Home que eu moro há mais de um ano já fiz a primeira temporada fui até o Chuí tenho playlist lá da primeira temporada da segunda de todos os meus vídeos e tenho também uma uma playlist sobre espiritualidade o que eu aprendi o que eu estudei gostaria que quem tiver interesse dê uma olhada lá e assiste comente e pode até me adicionar pelo WhatsApp para a gente bater o papo eu lembro sempre que eu faço constelação sistêmica familiar online e na água de qualquer lugar que você esteja do mundo a gente pode fazer uma constelação que muito vai lhe ajudar e a compreender e às vezes a resolver né se for preciso alguns problemas aí então se você gosta da minha proposta e não é inscrito se inscreva no meu canal dê um joinha acione o sininho para receber o aviso de todos os meus por enquanto eu estou colocando o vídeo de segunda a sábado menos ao domingo e comente é muito bom quando vocês comentam eu tento por enquanto ainda consigo responder a todos espero que um dia sejam tantos que eu não consiga responder a todos e é um dia de muito trabalho está tendo umas dorzinhas no pescoço aqui a gente é enferrujado eu ando muito de bicicleta mas aí você acaba fazendo um movimento específico e fora aquele movimento específico você vai fazer outro está enferrujado é o que meu filho personal trainer o João Pedro fala é júnior que precisa fazer musculação né mas então eu conto com vocês aí junto comigo nessa jornada eu sou trabalho grande abraço